Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 118, A Mão de Sancha Tudo acaba, leitor, é um velho truísmo, a que se pode acrescentar que nem tudo que dura dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis. Ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça, e é bom que seja assim, para que se não perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo. Na véspera tínhamos passado a noite no Flamengo, não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os quatro, para os quatro. Uma contradança. Não. Não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos. Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse, ela pediu-me segredo, e revelou-me o que era, uma viagem à Europa dali há dois anos. Disse isto de costas para dentro, quase suspirando. O mar abatia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos. Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais, pareciam quentes e intimativos, diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar, pensativo. A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano, encontrei-os em caminho. Pararam os quatro e ficaram diante os dos outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhuns passavam. Tal se dá na rua entre dois teimosos. A cautela desligou-nos, eu tornei a voltar-me para fora. E assim posto entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão, e fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa, mas então dá-se-ia que ela adivinhando. Talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora, e ela me fugisse outrora irritada ou acanhada, e agora por um movimento invencível. Invencível, esta palavra foi como uma bênção de Padre Amissa, que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse-me a voz de Escobar, ao pé de mim. Você entra no mar amanhã. Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem, como eu, e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito, e estes braços, apalpa. Apalpei-lhe os braços, como se fosse os de sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era já retar a verdade. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa, achei os mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja, a cresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela apertou muito a minha, e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que ouvisse naquele gesto de sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim à conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de sancha entre os meus, apertando-os aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima! Repeti com algum ardor, que moderei logo, emendando-me. Realmente, uma bela noite! Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora, não, cá fora o mar está zangado, escute. Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa, a ressaca era grande, a distância, viam-se crescer as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante, detiveram-se numa das voltas da praia, e fomos conversando os quatro, mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marchando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa, iria embora, no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar, que eu tinha ali, ao pé do de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo, e chamei-me desleal. De mais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante, destinada a morrer com a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. Agarrei-me a esta hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise, não é só o céu que dá as nossas virtudes, a timidez também, não contando o acaso, mas o acaso é um mero acidente, a melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compreensão, a virtude, filha dela, é, genealogicamente, o mesmo sangue celestial. Assim refletiria, se pudesse. Mas a princípio vaguei à toa. Paixão não era, nem inclinação. Capricho seria o quê? Ao fim de vinte minutos era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Vi-lhe a atitude franca e simples, sacudi a cabeça e fui deitar-me. Atenção 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 Legenda Adriana Zanotto